Pois é, a nossa entrevista em foco de hoje, eu estou recebendo aqui nos estúdios o Jorge Eduardo de Souza Aguiar, que é o perito aqui da Polícia Federal de Uberlândia e também o Sérgio Martan, que é perito também, mas em Brasília, né, perito, a gente fala que é perito criminal federal. Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de vocês, boa noite, sejam muito bem-vindos, viu? Boa noite, muito obrigado pelo convite. Obrigado. Ontem nós mostramos aqui uma matéria que o Carlos Vilela fez falando desse curso, aí você está vendo imagens aí, o que que isso muda para a vida das pessoas? A gente tem muita curiosidade em saber quando se fala em perícia. Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas como é que eu vou elucidar um crime, o cabelo, o sangue? Então eu quero deixar vocês, primeiro, explicarem para a população o que que isso representa, até mesmo o combate à criminalidade, Jair. Ok. Esse curso é muito importante para a cidade de Uberlândia. É a primeira vez que se realiza um curso dessa magnitude numa cidade do interior do país. Até então, todos os cursos eram realizados nas capitais. E Uberlândia foi agraciada com esse curso até como um reconhecimento pelo trabalho que nós temos feito aqui na cidade. O trabalho de coleta e envio de vestígio biológico para o laboratório de DNA, da qual o Sérgio faz parte. É, inclusive, eu até queria que o senhor falasse, porque na matéria de outro, o senhor falou a questão do DNA que ainda não vai ser feito aqui em Uberlândia. É isso mesmo? Sim. O laboratório de DNA, ele fica centralizado em Brasília. Até porque nós temos equipamentos de ponta. Eu até falei ontem, né? O equipamento que nós utilizamos é o mesmo utilizado pelo FBI e pelas melhores polícias do mundo. Então, nós estamos na vanguarda também nesse tipo de exame. Mas, por outro lado, são exames caros, são exames que demandam um equipamento muito caro também, pessoal especializado. Então, por isso, nós optamos por centralizar em Brasília. Mas isso não tem atrapalhado o andamento dos nossos exames. Sérgio Martão, em Brasília. Agora, tudo o que precisa são crimes grandes. Como é que é a complexidade? Qualquer pessoa, em qualquer caso, a polícia pode requisitar, pode ser feito? Qualquer tipo de crime que deixe vestígios biológicos pode ser resolvido por um exame de DNA, Cássia. Então, na Polícia Federal, a nossa maior casuística é de crimes contra o patrimônio. Mas, em casos da Polícia Civil, tem muito atendimento a crimes. como estupro, homicídio e vários outros tipos de crime que deixam esse tipo de vestígio. Então, deixou algum vestígio biológico, nós podemos ajudar a resolver o caso com exame de DNA. Inclusive, a gente tem aí casos que foram de repercussão nacional até internacional. O caso da Isabela Nardone, aquela menina. Aqui em Berlândia, há alguns anos, nós tivemos o caso de uma criança que foi esquartejada. Aí entra tudo. É luminol. O que mais? Como que são feitos esses exames e, principalmente, a probabilidade de acerto? É 100%? Então, Cássia, no caso do exame de DNA, a gente nunca dá uma resposta com 100% de acerto. Por quê? Nós não temos o perfil genético de todas as pessoas da população. Então, apesar de ser extremamente improvável de se achar outra pessoa com aquele mesmo perfil genético, a gente não pode afirmar isso categoricamente. Mas a nossa resposta é uma resposta com uma numeração bastante alta. Então, a gente disse que a probabilidade de encontrar uma outra pessoa com aquele mesmo perfil está na casa dos quintilhões, heptatilhões. Então, é muito maior do que a população do planeta. Dá uma segurança bastante grande para o juiz. Tá, eu vou pedir para vocês só um minutinho. A gente vai fazer um intervalo. É rapidinho, mas vamos continuar esse papo aqui. Uma coisa que as pessoas, às vezes, não entendem. Um fio de cabelo. Ninguém tem igual. Como é que é isso? Eu já volto. Um fio de cabelo.